Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo De você estar faturando aquela grana rapaziada Exatamente isso Pessoal, ontem foi né, quinta-feira E teve alguns hotfix sim Principalmente no glitch de duplicação Outra coisa, eu estava meio ausente né galera Estava definindo algumas coisas aí na minha vida Mas enfim, eu acho que eu precisava colocar um objetivo E o objetivo é um só, eu vou continuar E não vai ser dessa vez que eu vou parar Fechou? Pessoal, já queria mandar um salve para o Dagolito E para a Kaori, os dois sabem o porquê do agradecimento Obrigado pelas palavras, pelo carinho Tamo junto de verdade E vamos lá, vamos para o vídeo, vamos para o método solo top Novo método após hotfix que teve Tá bem facinho, tá bom? Galera, para fazer esse método aqui vocês vai precisar do que? É... Vai precisar do bunker, do centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel O carro que vocês queiram duplicar Tá bom? E vai precisar ter o complexo, ok? O complexo é uma propriedade que você vai usar para bugar lá dentro Você precisa ter carros que você vai perder Então compre RH8, veículos que você vai perder Eu aconselho que não seja veículos de rua Tá bom? Coloque em carro que vocês vão pagar ali para comprar Até o gratuito que é o RH8 Que é um carro mais utilizado aí Pessoal, a parada é o seguinte O complexo não vai precisar ter o dormitório A gente vai fazer o esquema na máquina de refrigerante Ok? Então, o dormitório Tendo o dormitório, ótimo A gente vai passar para o bunker Tá bom? O bunker você compra também aqui no site da Forest Close Ok? E... É... Outra coisa Vamos precisar do centro de operação móvel Né? Para quem não sabe É a configuração exata para você armazenar veículos lá dentro É o espaço 2 estando vazio Ou módulo de armas Aqui a oficina de armas, tá? Não pode ser oficina de veículos e armas Só... Oficina de armas, ok? No espaço 3 você deixa armazém pessoal de veículo É aqui que a gente vai guardar o carro que a gente quer duplicar Tá bom? Vamos precisar ter o modo de mira Tá galera? Aqui em configurações Aperta Start Configurações Controle Você usa o modo de mira Eu estou com trava ali Vou achar amigos que estejam jogando com mira livre assistida Tá bom? É... Para mudar essa mira Você muda no modo história Ou pelo criador Tá bom pessoal? Lá vocês conseguem mudar a mira Aqui no online Não dá para mudar Mas é tranquilo Já vai arrebentando no botão de like Daquele jeito Hoje é... O que? Qual é o horário de agora? 8h10, 8h09 ali Da sexta-feira, né? Sexta-feira, onde foi quinta? Hoje é sexta E estamos aqui com esse novo método Tem bastante coisa bacana que eu quero gravar para vocês Então arrebenta no botão de like aí galera Sem dó Tá bom? Pessoal, deixe o carro que vocês querem duplicar em qualquer lugar aqui Tá bom? E vamos fazer o seguinte Vamos lá para fora E tem mais alguma... Um pré-requisito aqui Que a gente vai precisar configurar Que é deixar o mapa com aquelas missões azuis Tá bom? Para a gente poder usar Beleza? É bem tranquilo de mudar também Tá? Então a parada é o seguinte Galera As missões azuis são essas aqui Tá vendo aqui no chão? Ó Tem esse círculo aqui São algumas missões aleatórias que tem pelo mapa Então para vocês ativar elas Vocês apertam a menu de interação Opções de ocultar Vai vir aqui em serviço Deixa aqui ó Todos os serviços personalizados E os demais em exibir Tá bom? Veja aqui se eu tirar personalizado Some ó Colocar em ocultar ó Some Então deixa personalizado Tá? Pessoal Se o seu bunker e o complexo for perto Você vai andando É até conselho Mas se não for Você vai ter que usar Um veículo que não seja O veículo particular de vocês Para ir até o complexo Ou usar o teleporte de missão Usando o modo de milha diferente Ou me registrar como chefe Ou vir aqui em buzzard Tá? Ou você pode chamar qualquer outro veículo de chefe também Ou pegar um carro de NPC Ou ir correndo até o seu complexo Se ele for perto Tá? Ou pelo teleporte de missão Se você chamar um veículo particular O carro que ficou dentro do bunker vai sumir E aí quando você fizer todo o processo Você vai falar Mano, mas não funcionou Não funcionou Porque você pegou um carro particular Carro particular Faz o carro que está dentro do bunker sumir E aí quando você voltar Você vai achar que o glitch não funciona Mas na verdade Você não se atentou E pulou o vídeo, né? Então não pule o vídeo Já vai deixando aquele like Monstro aí Para dar aquela compartilhada Tá bom? Agradeço demais aí A quem ajuda A quem compartilha E até aqueles que não Não curte aí De alguma forma Por algum motivo o canal Fechou? Tamo junto Vamos entrar aqui no complexo Aquele jeito, hein? Pessoal Aqui, ó A gente está chegando aqui No local que a gente precisa entrar É nessa portinha aqui, tá? A gente vai vindo ali E vocês viram à direita aqui Depois viram à esquerda Descem as escadas E aqui Virando à direita de novo A gente vai achar lá A máquina de refrigerante Galera A galera do Xbox Vai testar a mira Antes de começar o glitch Ah, eu vou testar agora Porque nesse momento Eu estou gravando no PS4 E a gente tem a facilidade De ir na comunidade Eu não tinha nenhum jogador online Lá no Xbox Até queria gravar lá Não tinha ninguém jogando, né? 9 horas O pessoal não está jogando muito Enfim Eu vim para o PS4 Aqui tem a facilidade de quê? Botar o PS A gente vai vir aqui, ó Em comunidade Tá bom? E a gente entra na comunidade do canal Tá? Você pode vir aqui em pesquisar Insere ali A palavra-chave Que é Hermanos Gamer E aí você vai vir aqui Já estamos com quase 4 mil Membros aqui É gratuito Você pode entrar tranquilo Vem na aba aqui De jogando agora No momento aqui Tem 99 jogando GTA Online Porque é gente de todo lugar do mundo E sempre você vai encontrar jogadores aqui Então a gente clica para entrar na sessão Vai ficar na tela de alerta A gente tem certeza Aí a gente aperta Botão PS duas vezes Tá, ó Botão PS duas vezes E a gente entra de novo A do outro ponto é Botão PS duas vezes Se essa pina lá Mudou Tava na tela A gente tem certeza Agora apareceu Que tá com o modo de mira Então esse jogador Tá com o modo de mira É ele que a gente vai usar A gente cancela Galera Pra gente não pegar um alerta De serviço indisponível Quando a gente fazer o esquema Ali na máquina Você pode fazer isso aqui, ó Vai logo aqui no mapa Mapa não Em qualquer serviço Criado pela Rockstar E inicia Só pra vir um erro logo Tem certeza Vai vir esse erro de indisponível A gente confirma Ficamos congelados Olha lá Só mexe o mapa Seta pra baixo Coloca em qualquer personagem Do modo história E cancela Pronto É só pra desbugar Porque a gente testou a mira Quando a gente testa a mira Qualquer serviço Que a gente clicar Vai dar em disponível Tá bom? Então aqui o segredo É o seguinte, galera A gente vai clicar aqui Seta pra direita Pra beber Tá vendo? Olha Ele vai pegar Vai beber Só que a gente vai No momento que ele colocar A latinha na boca A gente tem que clicar No serviço Aí, ó Nesse momento Agora Ele pirou A gente clica no serviço No mapa Então o que a gente vai fazer? A gente Precisa de um local no mapa Que a gente consiga ver o personagem Tá vendo? Dá pra ver ele de fundo lá, ó Se a gente for nesse serviço aqui A gente consegue ver o personagem Olha o personagem Em pé aqui Tá vendo? No reflexo Então a gente vem nesse aqui logo Tá? Então vamos lá Seta pra direita Mapa Tá rápido Vem aqui, ó Aí a gente Quando ele colocar pra beber Eu inicio, ó Bebeu? Eu inicio, tenho certeza Pronto Bugou Tá vendo? Então tem que ser no momento exato Se você errar ali Você vai ser puxado pro serviço Aí você vai ter que seguir lá Amigo Com o modo de mira diferente Né? Confirma a primeira E cancela a segunda Tá bom? E aí você vai ser expulso Vai aparecer lá no serviço Se você for puxado pro lobby Tá bom? Então tem que ser no momento exato Que ele tá bebendo a latinha Né? De refrigerante E o que ele levantou a cabeça Que ele vai beber Clica Inicio o serviço Clica pra iniciar o serviço E confirma Tá bom? Aí a gente vai ficar escrito Carregando ali Sem minimapa Agora a gente vai fazer diferente A gente não vai fazer duas vezes PS Lá em cima do alerta A gente vai fazer duas vezes PS Vai seguir uma vez Tá bom? O mesmo jogador que a gente viu Que tá com a mira diferente Tá? E a gente já fica acelerando Ó Tô acelerando Tá bom? Aí eu vou fazer o que? Eu confirmo Cancelo E confirmo Vou ser expulso do carro Ou a gente vai ser expulso do bunker Aí mano Fui expulso do bunker Deu certo? Deu certo Já fui expulso do complexo Deu certo Vai pro bunker Eu fui expulso só do carro Espero todos os meus É... Veículos aparecer Tá bom galera? Eles somem Mas já já eles aparecem Tá certo? Ou não né? Cadê? Vai aparecer não? Aí galera A gente pode fazer o que? Ou um teleporte de missão Aí apareceu Ou um teleporte de missão Já Ou a gente pega o helicóptero ali Na secretária Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou pelo teleporte de missão logo Vou vir aqui Vou vir aqui em uma missão Perto do meu bunker Tá bom? Eu clico aqui Tenho certeza Vou subir pro lobby Tá bom? E vou fazer o mesmo esquema Vou É... Seguir um amigo Com modo de mira diferente Beleza? Por quê? Porque assim A gente vai ser expulso do serviço Fazendo o teleporte Ó Clico pra entrar nesse Nesse jogador Que eu já sei Aquele que a gente testou Belezinha Tá? Aí duas vezes de novo aqui Fico na tela de alerta Duas vezes de novo Vai dar O modo de mira Eu cancelo Vou ser expulso Olha lá Mostrou que ocorreu um erro Ao tentar participar do serviço Tá bom galera? Se tudo deu certo Você não pode entrar em serviço E sair normal Você tem que sair pelo teleporte De missão Fazendo o modo de mira diferente Porque senão Quando a gente voltar aqui Pra dentro do bunker Não vai ter carro nenhum Tá bom pessoal? Então é muito importante Detalhadamente Que você siga o passo a passo Conforme eu mostrei pra vocês Com todas as dicas Que vocês vai sim Ter o êxito total E vai conseguir duplicar Um na sequência do outro Tá bom? Então Cheguei aqui Olha só que beleza O carro tá exatamente Aonde eu deixei Tá bom? Olha só aqui A placa 362 Tá? O final Quando eu entrar Vamos ver aqui ó E ele vai mudar a placa Olha lá ó 270 Carro duplicado com sucesso Então A gente vai vir aqui Outro detalhe Quando eu clicar aqui Tem que vir a cutscene Tá bom pessoal? Do veículo entrando Se der uma tela preta A gente vai aparecer de a pé Vamos ter que fazer de novo Tá? Então Seta pra direita Vai dar mais enlotado A gente confirma Olha aí pessoal ó Deu a cutscene Pode ser que Quando der a tela preta Também É O carro fique salvo Tá bom? Vai aparecer aqui Olha lá ó 270 Carro duplicado Tá? Agora aqui o seguinte Eu tô com o carro duplicado O original Foi parar lá no carro Que eu fiz o bug Lá no complexo Então tem um easy lá E um easy aqui Se eu quiser duplicar de novo Eu acelero Largo ele em qualquer lugar Aqui Não importa E aí é só sair E repetir todo o processo Tá bom galera? Não tem necessidade Eu só fiz o vídeo Pra mostrar pra vocês Vocês que tem que ganhar dinheiro Eu já tô com uma graninha legal Rebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau